Olá galera do YouTube, estou aqui mais dessa vez para mandar mais uma dica para a galera nesse vídeo aqui, a dica é a seguinte, como recuperar o temporizador do teu forno elétrico ok galera? A dica é essa, vou explicar para vocês como recuperar mas antes galera, vou pedir para vocês se inscrever no canal, compartilhar o vídeo dá um like aí, valeu galera, que é de graças, tudo de graça, não paga nada se inscrever no canal também é de graça, vocês só estão ajudando a mim e milhares de pessoas, tá bom galera? e mais uma outra dica aí, uma outra opção, uma outra opção que tem aqui embaixo embaixo do vídeo aqui, que tem um coraçãozinho, um desenho do coraçãozinho é a opção valeu, que vocês podem clicar nela também, tá? e só que nessa vocês vão ter que doar, fazer uma pequena doação, tá? uma colaboração aí com o canal, tá galera? a partir de um real, tá? até quanto vocês puderem contribuir, tá galera? é a partir de um real, e vocês vão estar ajudando o canal, a mim e também vocês vão estar ajudando com essa pequena contribuição a milhares de pessoas que assistem os vídeos e as dicas ok galera? vocês vão estar ajudando geral mesmo, tá? e desde já eu agradeço vocês por tudo, meu, muito obrigado tá bom? então vamos lá no vídeo então galera, olha, o vídeo é o seguinte esse temporizador, ele dá muito problema, tá? vê o estado desse aqui, ó ferrujado, né? meio ferrujado, tá vendo? mas galera, esse daqui ainda tá em bom estado mas, eu já recuperei vários então do jeito que eu já recuperei vários deles eu vou mandar dica pra vocês que talvez, pode ser que até também técnico não saibam disso, né? a dica é a seguinte, galera, olha não é abrir ele nem nada não vocês vão fazer o seguinte esse display que a gente usa, o desengripante, né? qualquer desse display desengripante que a gente usa aqui do bom a gente aplica ele aqui, ó tá? bota ele aqui deixa eu mostrar legal aqui ele pra vocês aplica o spray desengripante bem aqui tá? e aí deixa ele gira o botão pra lá gira pra cá e deixa ele e depois vocês dão um tempo né? e tem uns que vocês vão ter que tá fazendo isso há mais de dois dias três dias fazendo isso vocês vão aplicando aqui e deixando ele movimentando o botão e deixando ele tá? e aí você dá uma batidinha nele também, galera dá uma batidinha do lado dele dá uma batidinha aqui em cima do botão que é pra ir desengripando e soltando entendeu, galera? e vocês fazendo isso vão fazendo isso até que ele comece a funcionar vocês podem ver, ó do jeito que esse tá aqui, ó tá vendo? olha, esse daqui eu recuperei olha como é que ele tá ele tá funcionando ó ó o barulhinho não sei se vocês conseguem ouvir tá vendo? e ele tá funcionando normal ele tava parado já um bom tempo quer dizer com esse spray desengripante aqui, ó tá? que tira a ferrugem funciona bem no metal vocês colocam aqui o de spray e deixa ele dá uma batidinha nele de vez em quando vocês dão uma batidinha nele às vezes dura vocês vão fazendo isso há uns três, quatro dias mas vocês conseguem recuperar ele entendeu? bota mais um pouquinho no outro dia balança dá uma batidinha que aí tem alguma coisa a engrenagem dele ele vai se soltando e acaba que ele funciona tá, galera? a dica é essa aí porque um desse daqui é 60 reais, né? a dica é essa aí, galera tá? e recupera e fica 100% fica show de bola tá, galera? porque eu já consertei vários tá bom? então tá ok, galera a dica é essa tá? e se você gostou aí, tá? se inscreve no canal é de graça se inscrever no canal é de graça, né? dá o like também, compartilha é de graça agora essa opçãozinha que eu falei pra vocês aí do coraçãozinho a opção valeu essa daí é uma pequena doação como eu falei com vocês a partir de um real até quando vocês até quando vocês puderem doar tá? e não tá sendo em vão tá? uma pequena quantia que vocês doarem não tá sendo em vão porque tá ajudando o canal aí a crescer e tá ajudando milhares de pessoas que vão assistir os nossos vídeos tá bom, galera? desde já, então muito obrigado a vocês de coração fiquem com Deus tá? e até a próxima valeu Tchau 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 Obrigado.